Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trouxe vocês para um Arrume-se Comigo especial de festas de final de ano, né? Não somente de Natal, mas também de Réveillon. Resolvi gravar esse vídeo para trazer aqui uma inspiração para vocês, se caso vocês forem sair ou se arrumam mesmo para curtir o Natal ou até mesmo uma virada em casa, que talvez seja o meu caso. Antes da gente começar o vídeo, gente, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever se você ainda não é inscrito, que vocês sabem que esse passo a passo aí, que não custa nada para vocês, me ajuda demais. Eu já fiz o meu skin care, já limpei minha pele, já tonifiquei e já hidratei, tá? Eu usei esse hidratante aqui do Avon, apliquei ele em todo o rosto e agora eu vou aplicar o primer, tá? Vou estar usando esse Estúdio Prime da Biang. Não vou estar falando muito sobre ele nesse vídeo, porque eu vou trazer um vídeo sobre as minhas primeiras impressões, sobre os produtos da Biang, né? Vamos lá. Eu aplico mais nas áreas que são bem oleosas, bem oleosas demais. Meu cabelo tá assim baixinho, porque eu finalizei ele, né? Então ele tá um pouco molhado, um pouco seco, daqui a pouco eu vou vir passando no secador, né? Pra dar uma ativada nos cachos e ajudar ele a acabar de secar. Gente, aqui tá um tempo de chuva, meio nublado. Será que vai chover no Natal? Agora eu vou esperar secar um pouco. Me conta aqui, gente, o que vocês vão fazer no Natal, se vocês vão se reunir em casa, se vocês vão sair. Agora eu vou vir aplicando a base, a base que eu escolhi é essa base líquida da Soft Matte da Ruby Rose. Ela é na cor bege 8, é isso? É isso. Gente, ela rende muito, sabe? Então eu vou vir, ó, eu aplico bem pouco, mas tá pouco demais, né? Foi muito demais. Vou pegar esse pincel aqui, língua de gato, da Macrylan, pra espalhar um pouco essa base. Aqui abaixo do olho, ó, eu gosto de vir dando umas batidas, como se eu estivesse tampando, sabe? E no resto da pele também, eu gosto de vir, ó, dando esse aperto, né, contra a minha pele. Agora eu vou vir com a esponjinha de sempre, e também vou dando batidinhas, lembrando que a esponja tá seca, tá? E aqui, ó, eu puxo pro pescoço. Ó, gente, não sei se aí dá pra perceber na câmera, mas, ó, ela cobre até que legal, viu? Comparando aqui, ó, até que ela cobre, assim, legal. Eu que não gosto de reboco, pra mim ela tá ótima. Agora eu venho de novo com a esponja. Prontinho, gente, aplicado a base, eu vim com o corretivo, esse corretivo aqui da Mislari, que vocês já viram ele aqui no canal, ele é na cor 03, tá? Vou aplicar, gente, bem pouco, bem pouco mesmo, porque eu já comentei com vocês, só vou aplicar esse aqui, tá? Porque eu já comentei com vocês que eu não gosto muito desse jogo de iluminação. Depois do corretivo, eu vim com esse blush aqui da Ruby Rose, ele é na cor B6. Gente, eu achei ele muito, muito bonito. Ele tem um pouco de brilho, mas não chega a ser como se fosse partículas de brilho, não. Ele é um brilho bem, é uma cintilância bem bonita, eu achei bem bonito esse tom de blush. E aí, gente, ele é bem pigmentado, viu? Bem pigmentado mesmo. E ele, gente, foi super baratinho, acho que eu peguei nele uns 14 reais, uns 15, por aí. E é isso, olha, gente, eu achei ele muito bonito. Ele deixa, assim, um glow muito bonitinho na pele. Agora eu vim aplicando o quê? O iluminador, que é da Vult, ele é nesse tom mais dourado. E eu acho muito bonito ele, gente. Ele tem um brilho muito bonito. Vou pegar uma esponja. Vou pegar essa esponja aqui pequena, ó. Coloca aqui na minha mão. Pega a bundinha da esponja, né? E venho dando batidas pra não ficar marcado. E sim, esfumado. Vou trazer aqui um pouco pra ponta do nariz. Nunca faço isso, mas tô a fim de fazer. E aqui no arco do cupido. Agora, gente, eu vou vir com a bruma fixadora, porque o que a gente quer é que a maquiagem dure muito mais tempo na nossa pele, né? Então eu já vou vir aplicando a bruma. Depois eu vou reaplicar de novo. Então, assim, se você quer que a sua pele dure mais, use um bom primer. Use uma boa base, uma base que você goste. E aposte, assim, sem dó, em bruma fixadora. Porque o próprio nome diz, né? Ela tem que fixar ali a maquiagem. Bom, eu iria passar o contorno agora. Porém, entretanto, todavia, eu não achei o meu contorno. Então eu já vou para os olhos, porque eu não sei o que eu vou fazer no meu olho, né? Mas vamos lá. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um pincelzinho, assim, língua de gato. Vou pegar essa paleta aqui da Ruby Rose, que vocês também já estão cansados de ver aqui no canal. Vou pegar o primer. Vou aplicar em toda a minha pálpebra. Pode ser com o dedo também, tá? Porque eu estou com o pincel aqui e aí já vou usar. Agora eu vim com esse pincel aqui de esfumar, que ele é da Macrylan. Ele é o número W905. Vou pegar essa paleta aqui. Na verdade, é um quarteto da Ludurana, que tem esses tons aqui mais de nude. Vou usar esse meio laranjado aqui, ó. Só para dar um esfumado no côncavo. Vou pegar bem pouco, porque ela pigmenta demais. E vou vir aqui, ó. Esfumando e puxando para fora, né? Para levantar o olhar. Tiro o excesso de sombra que ficou no pincel e venho aqui esfumando a borda. Agora, com esse mesmo pincel que eu peguei o primer dessa paleta aqui da Ruby Rose, eu vou usar essa cor aqui, ó. Essa cor aqui. E vou selar aonde eu apliquei o primer, né? Vou passar ela para... Como se fosse selar o primer. Venho dando batidinha. Volto com aquele pincel de esfumar. Esfumo de novo. E aí, vou pegar esse quarteto aqui de sobrancelha da Ruby Rose também, que vocês já estão cansados de ver aqui neste canal. Vou pegar esse pincel aqui, ponta de lápis, e vou usar esse tom de marrom aqui, ó. E vou aplicar aqui no final. Como se fosse um V, né? Para escurecer mais esse final de olho. E vou trazendo um pouco para dentro da pálpebra, mas bem pouquinho. Agora, com esse mesmo marrom, eu vou passar um pouco aqui nos cílios inferiores, aqui embaixo. Bem pouco. E emendo aqui com o de cima. Volto com o pincel de esfumar, e vou misturando isso aqui tudo. Agora, gente, o que é que eu vou fazer? Volto com essa paleta da Ruby Rose, e vou pegar esse tom de dourado aqui, ó. Vou aplicar ele em toda a pálpebra. Vou pegar esse pincel aqui, que é mais achatado, vou usar a bruma. Pronto. E aí, eu venho depositando. Começa aqui bem do começo do olho, e vou trazendo para o meio. Chegando aqui, ó, no final, onde ele já está encontrando o marrom escuro, eu deixo. E agora, eu vou aplicar a máscara de cílios, que vocês já sabem qual é, né? Que é a Elphoric da Avon. Aqui ficaria muito bonito também cílios postiços. Se você tem costume, se você usa, ficaria muito bonito. Aqui embaixo, gente, eu vou aplicar bem pouco, tá? Porque eu não quero que fique marcado como em cima. Agora, eu vou corrigir minhas sobrancelhas, e vou fazer o outro lado, e já volto aqui com vocês. Bom, gente, já preenchi as sobrancelhas, já fiz o outro olho, do mesmo jeitinho do outro, que é óbvio. As sobrancelhas eu não mostrei, porque já tem vídeo aqui no canal. Se vocês, por acaso, quiserem um vídeo atualizado, me contem aqui embaixo. Vou aplicar mais o quê? Vou aplicar mais um pouco de blush, tá? Vou deixar um pouco mais carregado, para conseguir aparecer aqui no vídeo. Agora, eu vim com a bruma fixadora. Agora, na boca, gente, vou estar fazendo duas misturinhas desses dois batons, que esse aqui, ele é o da Avon na cor, não tem cor, saiu o papel, mas ele é assim, ó, mais voltado para o marronzinho, e esse outro aqui, que está na minha mão, é da Ricoste, a cor é Lisianto, que é essa corzinha aqui, que parece já ter mais uma cintilância, sabe? Parece não, né? Tem mais uma cintilância. Vou passar primeiro esse da Avon, e aí, gente, batom assim, bala, eu não gosto de aplicar assim logo de uma vez, sabe? Eu gosto de vir dando batidinhas. Agora, eu vou vim com o da Ricoste, e vou fazer o mesmo jeito. Agora, eu vou pegar esse pó aqui, esse selfie da Ruby Rose, vou pegar bem pouco, e vou aplicar aqui no centro da minha boca. E assim ficou a nossa maquiagem, gente. Agora, vamos lá para o look. Então, gente, esse foi o look escolhido, eu estou com esse vestido aqui, deixa eu vir mais para trás, não reparem na bagunça aqui da frente, e na bagunça aqui de trás, tá? Mas eu escolhi esse vestido aqui, ele não é branco, tá? Ele é um off-white, puxando para o meio amarelado. Resumindo, sabe aquela cor meio encardida, assim? É esse vestido, mas é a cor dele. Ele tem esses detalhes aqui na frente, que são detalhes em dourados, porque eu gosto de detalhes mais em dourado, e também combinou com os meus acessórios, e também com a minha maquiagem, porque eu passei dourado na pálpebra. Olha só, hein, gente? Aqui o vestido, gente, ele tem esse franzido aqui, né? Que marca bem a cintura, que é uma coisa que eu particularmente gosto. Ele dá um volume a mais aqui, ó, porque ele marca, e consequentemente ele dá uma subidinha a mais, né? Então, para quem não gosta de um volume nessa região, talvez é vestidos nesse modelo, nesse estilo, não seja a melhor opção para vocês, mas eu particularmente não ligo. E aí, como ele tem esse franzidinho aqui na cintura, ele sai, né? A saia dele cai toda fazendo como se fosse uma saia rodada, que eu também particularmente amo. E esse vestido, gente, ele é um vestido que traz um ar de romântico, né? Que faz parte do meu estilo, tem entre os meus três estilos universais da moda, tem o estilo romântico. Se você não sabe do que eu estou falando, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar tudo aqui nos cards, para depois vocês irem lá assistir, e também aqui no box de informação. Aqui atrás, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, mas ele também tem detalhes nas costas. É detalhes simples, tá? Não deixa nada vulgar, e também eu posso me abaixar, que eu não vou estar mostrando nada demais. E também aqui, se eu amarrar mais frouxo, ele fica mais fechado, se eu amarrar mais folgadamente, ele fica mais abertinho. Mas é uma coisa assim que não me atrapalha em nada. Já nos pés, eu vou estar com esse salto alto aqui, eu coloquei esse salto alto, numa cor nude, que eu amo esse sapato. Ele é super, super confortável, é um salto pequeno, não é aquele salto fino, então o que proporciona também ser mais confortável ainda. Bom, dos acessórios, como eu havia falado para vocês, vocês também já estão cansados de ver aqui no canal, né? Foi o meu relógio de sempre, a minha pulseirinha também de sempre, e os meus brincos, que são par dessas pulseiras. E foi esse o look, gente, que vocês acharam, gostaram? Então, gente, foi esse vídeo de hoje. Antes de encerrar o vídeo, deixa eu mostrar mais de perto a maquiagem, porque, gente, no começo eu achei que ia ficar ruim. Acabou, eu continuei achando que estava ruim. Mas aí eu vesti o look, coloquei meus acessórios, e estou me sentindo linda, maravilhosa. Então, essa é a maquiagem. Gente, eu gostei. Eu dei uma leve exagerada aqui no blush, mas vamos fingir que nada aconteceu, né? Gente, está essa oscilação de luz, porque aqui está muito nublado, então está ficando assim meio escuro, meio apagado. Eu gosto de gravar esses tipos de conteúdo, principalmente arrume-se comigo, eu sinto que vocês estão aqui me dando dicas, mas é um pouquinho complicado, devido às ferramentas que eu tenho. Mas eu espero que esse vídeo tenha ficado legal, que vocês tenham se sentido aqui comigo, né? Me diz aí embaixo se você gostou da maquiagem, se você usaria, lembrando que eu não sou profissional, e muito menos sem me maquiar, né? Então é isso, gente. É, sexta-feira agora não vai ter vídeo, por conta que é a véspera do Natal, se eu não me engano. É sim, né? Eu espero que vocês tenham o Natal abençoado, se você vai se reunir com a sua família, que vocês possam viver em harmonia, em amor, se você, por motivos maiores, não vai poder se juntar com a sua família, né? Mas a gente não tem somente uma data comemorativa pra gente falar o quanto a gente ama, o quanto a nossa família é especial pra gente. Por mais que a gente deixe sempre pro Natal, né? Esse momento mais sentimental, a gente não tem só o Natal pra demonstrar o quanto somos gratos pelas pessoas que estão ao nosso redor, o quanto amamos a nossa família, né? Não existe só o Natal pra isso, e sim o ano todo. Então que nesse ano que vem a gente vai aprender isso, né? Aprender que existe aí 365 dias pra gente demonstrar o nosso amor, que nós venhamos viver o amor, praticar essa ação que é o amor durante o ano todo, né? Durante os 365 dias do ano. É que nós também venhamos celebrar o verdadeiro significado do Natal pra nós, o verdadeiro significado do Natal pra nós cristãos, né? Que é o nascimento de Cristo, que nós venhamos passar esse ensinamento pros nossos filhos, que não é Papai Noel, não é nada disso, e sim que a gente venha celebrar a vida daquele que nasceu já destinado a morrer numa cruz pelos nossos pecados. Então que Deus abençoe muito você, a sua família, um Feliz Natal, sexta não tem vídeo, mas segunda tem vídeo normal aqui nesse canal. Um grande beijo, fique com Deus, e até o próximo vídeo aqui do canal, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau!